Então vamos? Vamos! Então vamos! Bom dia amor! Bom dia amor! Tudo bem? Tudo jóia e você? Dormiu ótimo! Dormi sim! E aí? Deixa eu te falar, a minha irmã sabe quem é né Helena? Sei! Então ela vai vir aí hoje, ela vai passar uns dias aí, quer conhecer a cidade, vai conhecer umas faculdades novas, sabe? Me ajuda aí a fazer a salada amor! Claro amor! Sabe que ela vai chegar aí, vai conhecer a faculdade nova, essas coisas, então ó, faça a sala para ela, tá bom? Ajuda ela a ajeitar no quarto que eu vou estar trabalhando, então eu sei que vai ter que ajeitar tudo isso! Porque... Pode deixar amor! Vou botar aqui para recepcionar ela né, mas eu sei que você é meu amor, você vai conseguir recepcionar ela muito bem, não é? Pode ficar tranquilo que eu vou recepcionar sim, tá? Mas e que hora que ela chega mais ou menos? Amor, eu acho que lá pelas quatro horas da tarde ela já tá aí! Não, perfeito, é bom que dá tempo de eu ir na rua comprar algumas coisinhas pra casa, vou lá agora, tá bom? Tudo bem amor, vai lá enquanto eu fico organizando aqui tudo pra deixar tudo prontinho pra ela, pra... sabe? Perfeito, até já já! Você tem bem as visitas, tá bom, até já já! Bom dia! Bom dia! Eu sou a irmã do Claudio, não sei se ele avisou que eu vinha... Ah, sim! Ele falou sim! Helena, não é? Isso, Helena! É... Eu acabei chegando mais cedo, o ônibus saiu mais cedo e eu consegui pegar! Ótimo! Ele tá em casa? Sim, ele tá em casa! Ele disse de você, mas ele não tinha me dito que tinha um irmão tão bonito assim! É... Será que eu posso entrar? É... Claro! Que cabeça minha! Entra e fica à vontade! Olha, desculpa, tá? Foda a dedicação, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada, viu? De nada! Amor! Oi, amor! Então, minha irmã chegou, você viu, né? Agora eu tô na hora de eu ir trabalhar! Mas, ó... Você recebe bem ela aí... Se ela precisar de alguma coisa, você faz pra ela, tá bom? Pode deixar! É... Cuida bem dela! Você tá vendo aquela novata aí na cidade... Qualquer coisa, se ela precisar que você peça algum motorista de aplicativo pra ela, você pede, tá bom? Claro! Com certeza, amor! Comprei umas coisinhas aí, então coisa de comer ela tem, tá bom? Tá bom! Tranquilo! Um beijo, amor! Mas, amor... Antes de eu posso te fazer uma pergunta? Claro, amor! Claro que pode! Você é fiel a mim? Hum... Hum... Mas que pergunta é essa, amor? É claro que eu sou fiel a você! Eu te amo e eu sou fiel a você, sim! Sempre fui! Então você não sente atração por nenhuma mulher? Não, não... Mulher, amor! Claro que não! A gente tá junto há dois anos! É claro que eu sou fiel a você e não sinto atração por ninguém! Só por você! Que bom, então! Era isso que eu queria ouvir, amor! Vou lá, tá bom? Vai lá! Fica tranquilo, tá? Tá bom! Fica aí, tá? Ainda bem dela! Pode deixar! Bom trabalho! Vitória, quer dizer, o seu nome aqui é Helena, você lembra muito bem disso, né? É o nome da minha irmã de verdade! Eu vou! Você vai fazer aquilo que a gente combinou, hein? Vai! Vai tentar seduzir ele, mostrar o decote! Vamos ver se ele vai cair! Tá, pode deixar! Mas eu fico na dúvida, sabe? Você acha mesmo que ele vai cair? Olha, eu acho que ele sim! É muito difícil! Quase toda vez que eu faço esse trabalho, ó! Tá sempre infiel! Ai, ai, viu? Eu espero acreditar no melhor! Eu espero realmente acreditar no melhor! Mas, ó! Agora eu tenho que ir lá, ó! Já sabe do plano, hein? Pode deixar! Tchau, amor! Tô indo mesmo! O que que você tá fazendo aqui? Eu só vim pegar um desodorante aqui! Ah! E confesso que quando eu te vi assim, você bem que despertou meus instintos masculinos! Eu olhei! Preste atenção nos seus olhares! Meu marido não tá em casa! Se você quiser, a gente pode aproveitar! Você é muito danadinho, né? Só um pouquinho não tá aqui! Você quer aproveitar o momento! Você não sabe o quanto! Então... Vamos? Vamos! Vamos! Nossa! Foi muito bom! Bonito, hein? Amor! 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 Amor, eu posso explicar! Não pode explicar nada! Você acha que eu não sei? Amor, é o mal entendido isso aqui! Olha só! Olha só! Olha isso aqui! Ela sabe muito bem o que tava acontecendo! O que? Ele traiu! Eu te perguntei hoje mais cedo se você era fiel! E você falou que era! E eu senti atração por mulheres! Olha só! Você me decepcionou muito! Você não merece o meu respeito! Você não merece o meu amor! Amor, calma! A gente pode conversar! A gente pode conversar! A gente não tem nada pra conversar! Olha só! A vergonha que você me fez passar! Olha só! Eu não quero te ver nem pintado de ouro! Eu não quero te ver nunca mais! Eu acreditei em você! Eu acreditei que você era uma pessoa certa! Por que você mentiu pra mim todo esse tempo, hein? Amor! Amor! Não, amor! É o mal entendido! Eu tava aqui ajudando ela a resolver o negócio da roupa, amor! Não é isso que tá pensando, meu bem! Eu te amo! Eu sou fiel a você! Eu jamais faria isso com você! Eu jamais te trairia! E da mais com a mulher! Com essa pessoa, amor! Eu te amo! Não faz isso! Não toma nenhuma atitude precipitada, meu bem! Eu não quero te escutar! Eu não quero te ouvir! Fora da minha casa agora! Que? Fora da minha casa agora! Fora daqui agora! Chega! Amor! Amor!